Aplausos 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 Vem se a vareja era brita, cheia noite de São João Vem na minha cidade, com os estiros tão incerta Vem na terra mais bonita, deixa a limpeza com criança Vem na minha cidade, com os estiros tão incerta Na terra mais bonita, deixa a limpeza com criança Oh, we've got dancers outside! Think about it! Vem na terra mais bonita, deixa a limpeza com criança Vem na terra mais bonita, deixa a limpeza com criança Vem na terra mais bonita, deixa a limpeza com criança Vem na terra mais bonita Vem na terra mais bonita, deixa a limpeza com criança